Fala galera, beleza? Esse é um corte da nossa live que ocorre todas as quintas-feiras às 20h Mas se você quiser receber mais conteúdo sobre nutrição, suplementação e metabolismo É só entrar no nosso grupo de estudos do Telegram que é totalmente gratuito Vou deixar no primeiro link da descrição Métodos de você descobrir aonde fica a sua cintura Você vai lá e apalpa, vê onde fica a sua última costela flutuante E também apalpa a sua crista ilíaca e traça o ponto médio Essa é uma forma de você descobrir aonde fica a sua cintura Ou então você pode estabelecer 2cm acima da linha do umbigo, da cicatriz umbilical Já a dobra da circunferência do abdômen, aonde que eu acabo aferindo? Exatamente na linha do umbigo, a circunferência do abdômen É muito importante quando você for aferir essas circunferências Ter certeza de que sua fita não está enrolando E também de que ela está ali retinha Isso é muito importante Pessoal, live semanal todas as quintas-feiras às 20h Essa é a nossa live de número 50 Eu estou ansioso para a gente completar um ano de lives Transmissão aqui pelo Instagram e também pelo Youtube E hoje a gente está falando sobre adipometria versus bioimpedância E eu não sei porque eu acabei falando sobre circunferência Estou falando sobre circunferência com vocês Se tiver dúvida, manda que eu respondo Se eu souber a resposta, é óbvio, não sei tudo nessa vida Quem me dera saber tudo Então se você tiver alguma dúvida sobre esse tema Evidentemente, manda aí que eu respondo Eu odeio conversar sozinho, tá bom? Então manda aí sua dúvida sobre avaliação física Que eu vou responder Circunferência do quadril É uma outra circunferência muito utilizada Antigamente se utilizava bastante a relação cintura-quadril No software que eu utilizo Ele ainda aparece esse resultado Não leva muito em consideração Mas tem uma galera que ainda leva em consideração Circunferência do quadril, o que você vai fazer? Pede para o paciente não ficar que nem o Cristo Que nem o Cristo Redentor Não que nem o Cristo na cruz, que aí está assim Então pede para o seu paciente ficar que nem o Cristo Você vai ver a área de maior protuberância dos glúteos Sim, você vai olhar de perfil Ali o tamanho do bumbum do seu paciente Ou da sua paciente Vai lá e traça a fita na área de maior circunferência dos glúteos Essa vai ser a circunferência do quadril E aí vem as dobras cutâneas que eu acabo aferindo também Pessoal, o que acontece aqui? No dia 27, 26 a gente vai ter também Só que já está lotado Mas no dia 27 a gente vai ter um curso sobre avaliação física E eu vou demonstrar exatamente como eu faço a avaliação física dos meus pacientes E eu vou ensinar para vocês Se você tiver interesse de participar desse curso Me manda um direct pelo Instagram Que eu te passo todas as informações A gente tem um cupom de desconto válido até amanhã só Ele está válido o mês inteiro Ficou válido o outubro inteiro Mas ele vai vencer amanhã, dia 4 de novembro Que dá 10% de desconto Então se você tiver interesse em participar Me manda um direct E esse curso vai ser só presencial Não vai ter online esse curso Então se você quer aprender avaliação física Me manda um direct Isso é sair daqui sabendo fazer avaliação física Você saiu da faculdade sem saber fazer avaliação física Essa é a hora E aí vem as dobras cutâneas Como eu havia mencionado para vocês Dobras cutâneas Eu estabeleci aqui no consultório Esse protocolo De que eu acabo aferindo as 9 dobras cutâneas Por mais que eu só vá utilizar 3, 5, 7, 4 dobras Para descobrir o percentual de gordura do meu paciente Eu estabeleci aqui de aferir as 9 Por que eu fiz isso? Porque hoje o meu paciente pode pertencer a um grupo populacional Em que eu vou utilizar uma fórmula específica para esse meu paciente Só que no dia de amanhã pode ser que ele vá estar enquadrado em outro grupo populacional E eu vou utilizar outra fórmula para esse meu paciente O que é interessante aqui Se eu tiver tudo documentado nesse primeiro momento Nesse primeiro contato Eu consigo fazer um antes e um depois Isso é muito legal Eu dei um exemplo para vocês Imagina que hoje eu atendo um paciente Que ele é Cara Ele é o trabalhador brasileiro Que gosta de fazer uma musculaçãozinha de leve Com esse meu paciente Eu vou utilizar, por exemplo, o GEDS 3 dobras Aliás, no dia 27 Eu vou ensinar vocês sobre essas fórmulas Qual fórmula que você escolhe para cada paciente Para descobrir o percentual de gordura deles Então vamos supor que nesse meu paciente eu vou usar GEDS 3 dobras Eu vou lá Acabo utilizando GEDS 3 dobras Só que no dia, sei lá Daqui a 2, 3 anos Esse meu paciente volta E aí eu vou lá E eu quero utilizar com esse meu paciente Polk 7 dobras O que acontece? Eu consigo fazer um antes e um depois Justamente por ter tudo documentado E como eu mencionei para vocês É muito legal Você apresentar para o seu paciente Entre uma consulta e outra Você fala Olha A sua dobra cutânea Da axilar média Por exemplo Diminuiu Diminuiu Isso é um resultado Olha que legal Antes estava em 10 milímetros Agora está em 7 milímetros Olha só Diminuiu 3 milímetros Isso é um resultado bem bacana Olha A sua dobra cutânea abdominal aumentou Hum Rapaz Isso não é legal Então é bem bacana você utilizar as dobras cutâneas Porque você consegue demonstrar esses resultados para os seus pacientes De novo O grande problema de você utilizar a dobra cutânea É que Cara Você precisa de treinamento para isso Você precisa treinar Você precisa treinar Você precisa treinar Não vai deixar para fazer o curso aqui por exemplo comigo E já vai colocar em prática com seus pacientes Não Você vai ter que treinar Você vai treinar com a sua mãe Com o seu pai Com o seu cachorro Com o seu irmão Com a sua namorada Você vai treinar com todo mundo Tá Porque aí quando você for fazer com o seu paciente Você já tem habilidade o suficiente Olha lá Temos pergunta no YouTube Mano Pelo amor de Deus Façam perguntas O Cadu chegou O Cadu sempre vem recheado de perguntas Você que está aí no YouTube Me dá aquela força Deixa o like aí Você me ajuda demais Se você deixar o like Não te custa absolutamente nada Tá Então deixa o seu like aí Pergunta do YouTube Isadora Correia Quais são as nove dobras? Vamos lá Bíceps Eu tenho anotado aqui Mas vamos ver se eu lembro de cabeça Tá Então vamos lá Dobra cutônia do bíceps Do tríceps Peitoral São três Axilar média São quatro Abdominal São cinco Subescapular São seis Panturrilha São sete Faltam duas Supraílica São oito Falta uma Ih Vou colar Coxa São nove Então de novo Nove dobras cutâneas Vamos lá Nove dobras cutâneas Quais são elas? Bíceps Tríceps Duas Peitoral Três Subescapular Quatro Supraílica Cinco Abdominal Seis É Coxa Sete É Panturrilha Oito Falta uma Qual que é a nona? Agora esqueci de novo Velho Tórax Nove É isso? Nove São as nove dobras cutâneas Que eu acabo Aferindo Pergunta É Pergunta aqui no Instagram Vamos lá no Instagram Rapidão Já volto pro YouTube Pessoal do YouTube Deixa o like aí Vocês estão me ouvindo Eu não estou vendo nenhum like Aparece os marcações aqui Como gostei E tem zero Muito obrigado Pra vocês Inclusive Passar bem Muito boa noite Pra vocês Inclusive Vamos lá Digo vibes Meu Nutri faz todas as dobras cutâneas em mim Foi seu aluno Felipe Gomes Nutri Coxa É Cara Felipe Gomes Felipe Gomes Felipe Gomes Felipe Gomes Cara Eu lembro desse nome Eu lembro desse nome Eu lembro desse nome Eu não estou lembrando do rosto Eu não estou lembrando do rosto Mas eu lembro desse nome Legal, legal, bacana Espero que tenha sido eu Que tenha passado Isso pra ele Digo vibes Legal, bacana Ele fez seu último curso Cara O último curso estava lotado Cara Eu não estou lembrando Eu não estou Eu lembro do nome Enfim A Elaine Axilar média Axilar média ficou faltando Bom Vamos lá Pergunta no YouTube Qual a preparação Para fazer a bioimpedância Então já vamos entrar Na bioimpedância Aqui Pessoal A bioimpedância Ela exige uma preparação Qual é o grande problema Da bioimpedância O grande problema Da bioimpedância É que Ela leva em consideração A quantidade de água Que você tem no seu corpo Isso é um problema Isso é uma vantagem E também é um problema Ao mesmo tempo Porque é uma vantagem Porque é muito legal Você passar Você pensar Que está passando uma corrida